Olá e sejam bem-vindos à nossa emissão em direto. Temos um jogo pela frente fantástico, uma verdadeira matiné. Por isso, nem pensem em passar pelas braças, nem fechem os olhos. O tempo está bastante adequado à ocasião. Um céu azul, perfeito, pouco vento, teria que nenhum vento ideal para a prática do futebol. O chamado Esporto Rei. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E começou o jogo. Agora é preciso manter o mesmo ritmo e aguentar o espato mental. Não podem descansar à sombra deste gol. Porto Rei. Perfeito. Seja ‱vê. Quando! Foi lá. Considёاد. Quando! Por isso, não tem posição do catedral. Para! Para elevar o espato mental. Expl Tube. Inscreva-se. Para. Não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Vira o jogo mais à esquerda. Cruza para a marca de penalti. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Ele vai sozinho. Joga o rasteiro para as costas dos defendentes. Olha o tiro! Confira-se! Aí está! O adversário ainda estava a recuperar do primeiro. Passa o gol de um contra um com o guarda-redes. Foi a leitura perfeita do Enzo. Um trabalhozinho à ponta do Enzo. Guarda-Letes nunca teve força. E está a 2-0. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Tenta não armar o jogo a partir de trás. Tenta colocar nas costas. e é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Joga mais para a frente. e sai uma bola longa para a zona do perigo. E a bola vai para diante. O Santos com a procura da bola. 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 E pôs um travão naquele ataque. Passa de costa a costa Corta para o monstro de qualquer maneira Vira o jogo mais à esquerda Olha o remate Responde com uma boa defesa É o tiki-taka do nem ata nem desata É quase uma tensão embalada Procura alguém mais à frente Procura alguém mais adiante Dentro o remate Uma defesa muito complicada Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso E é travado em falta Acho que o árbitro só quer chamar a atenção E sai um passo longo lá para a frente Tenta meter lá na frente Passe longo lá para a frente Os defesas deixaram-o em fora de jogo Bem assinalado Entrega mais à direita Entrega mais à direita Entendeu bem a bola E sai uma bola curta O que é na bola de cabeça O cruzamento foi excelente É um bom trabalho pela faixa Bola junto ao pé Forte no derrubo E encontraram defesa desamparada O cruzamento foi muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a comutura naquela faixa Boa intercessão Percebeu o perigo que colocou-se no sítio certo Tenta abrir uma brecha na defesa Recebe na zona Como ele entrou e fez de cabeça Não conseguiu dizer sim ao gol Foi mais forte do que o adversário Passe de longa distância Muita raça no esplante Tenta isolar o colega Interceta o passe O árbitro dá por terminado ao primeiro tempo Como te pareceu este primeiro tempo O adversário acusou muito o primeiro gol Sofreu o segundo quase seguido E agora tem outros 15 minutos de intervalo Para pensar em como dar a volta E segue na frente com este 2-0 E já se joga neste segundo tempo Conseguiu receber a bola Mas que grandes arma uma bomba Outra vez Por ali não passam Está a levar a bola para a zona de perigo Grande passe Pode atirar Vai sair o remate Remate mal e executado O contra-ataque é isto mesmo Ganhar a bola Circular rapidamente Avançar o bloco Criar a oportunidade Só falta o gol E tenta jogar com o período Estica o pé O árbitro assinala falta Pode estar em sarilhos aqui O árbitro fala com ele Mas vai apenas adverti-lo Tem de ser mais cuidadoso Com estas entradas Bola no espaço É perigoso Cortou aquele passe O contra-ataque ganha força Passe longo À procura de alguém Passa muito perigoso Estava lá para cortar o perigo Joga para diante Como falta ali Joga arrasteiro para as costas Dos defensas Lança o arroba O árbitro do marco E falta Parece que o barco Só quer adverti-lo Talvez para dizer Que não pode pisar o risco E para se manter calmo Mas que lance incrível do futebol É para ver e rever muitas vezes É de facto um gol espetacular É um lance de grande classe É, aproveitou da melhor maneira Esta bola parada Execução perfeita Um golo Separa agora As duas equipas Agora é importante Controlar a ansiedade E não ter a mesma concentração Se quiserem chegar ao empate Tenta colocar nas costas Vira para a direita Corta o passe Esta equipa precisa de construir Mais jogadas destas Agora é apontar todas as baterias Ao ataque É isso mesmo Volta a dar o tiro Vai tentar dar o tiro Foi uma defesa com De grande O jogo estende-se mais para diante Tenta abrir-a para a brecha De cima de mesa Esta jogada tem a aura do brigo Mas acaba com uma boa intercessão Aqui é o vencer Aqui é vencer A falta deslança A falta deslança Álcool mais alto Que bem Somos a massa A força do ver Aqui é o vencer Vencer Aqui é o vencer O vosso campeão do sexto vitória O vosso vestido é o vencedor O vosso querido é o grande glória Nada temos que perder Tente isolar o colega A bola chegou até ele Aparece na carga Vai tentar o bolo Sai o remoto Já está a colo O Múncio consegue uma vantagem de dois golos O guarda-redes fica muito mal Nesta fotografia É importante estar lá para fazer o golo O mero que o avançava é discutível Mas é a defensa que fica muito mal E são cinco estrelas Faz o é-trick Ele está com o guarda-redes Sempre que a bola vai ter com ele O golo que pode acontecer E vão fazer mais outra substituição É uma boa decisão do treinador Ele percebeu como estava fisicamente o jogador Faz o grinho O 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 Os jogadores estão a executar o plano de jogo com grande disciplina e a empolgar uma vantagem para dois gols. Joga este, olha a oportunidade. E já está mais um. Vantagem para três gols. A bola entra na capeta. A bola ainda batou no posto e ele saltou para dentro de uma lisa. Estas suas ambições são o sonho de qualquer treinador. Ele entrou com o gol na cabeça. Precisou apenas de alguns momentos para encontrar a valesa. Três golos de diferença agora na partida. Isto é tudo o resultado de uma pressão interna intensa. Isto reforça o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. E sai um passo longo lá para frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebeu a bola. Vai sair o tiro. Um golo monumental. E voltam a ampliar a vantagem. Contra-ataques, a régua, esclava. É uma jornada alucinante, Pedro. Estadunamente perfeito na transição. Não dá qualquer hipótese na resposta ao missão. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se. Sem sofrer mais outro golo. Foi um golpe anímico muito doer, Pedro. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. E a bola vai para adiante. Procura alguém mais adiante. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Sai o tiro. Bola muito para a direita. Passa muito perigoso. Bom corte a apostar o perigo. E é pontapé de canto. Vai bater para dentro da área. Salta para encontrar a bola. Sai muito por cima. Lança-se a bola com os pés. Passo cumprido para adiante. É o apito final. Acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Controlaram totalmente as operações durante longos períodos neste jogo. E como que fizeram este momento.